Eu percebi que eu nasci com poder dentro de mim Eu sei ele somente pra ter vantagens Melhor notar conseguir, mas logo isso teve um fim Eu não sou o único dentro da sociedade Num novo ciclo me encontro, buscando me redimir Descubro que quem tem poderes desse mundo é caçado Pra evitar que os caçadores nos encontrem, tem o que? Achar os jovens e alertá-los dos perigos ao lado Eu percebi que a minha irmã também tem um poder Mas diferente de mim ela não pode conter Em um acidente sua escola foi desmoronada Eu acordei no hospital sem entender mais nada A minha mente não aceita o que aconteceu Me diz como aceita que a mim vazia Morreu Vivendo com traumas Tanto peso na alma Sinto tudo e ao mesmo tempo Sinto nada Essa zona acaba Pago nesse fundo O tempo é louca, olho tem um caminho sem rumo Com essas vacias que se prendem com o tempo E as lembranças são levadas pelo vento A fecha não caiu com o passar dos dias Sem perceber estava na triste rotina Por favor pare Eu estou bem Só não desejo conversar com mais ninguém Não me tratem como se eu tivesse sido ente Me odeio por não ter te dado mais valor Eu odiava a mesma comida de sempre Que você preparava para mim com tanto amor E hoje eu não consigo mais sentir nada Jogos e brigas viraram minha nova casa Fundou do posto e estava diante de mim Mas não, não deixou aquele ser meu fim Você pediu a chance para me ajudar E preparou o mesmo alimento que ela fazia O mesmo cheiro, o mesmo gosto Nossa bodice é horrorosa Mesmo eu sabendo disso me explico por quê Por que não consigo mais para de comer Vivendo com traumas Tanto peso na alma Sinto tudo, é o mesmo tempo Sinto nada Essa tomba acaba Vado nesse mundo O tempo adoro, o olho feio, o caminho se roubo Promessas vazias que se perdem com o tempo E minhas lembranças estão levadas pelo tempo As presas aconteceram As presas aconteceram e eu sei As pessoas que eu salvei e as que jamais verei Com o tempo passa e as memórias Com o tempo passa e as memórias não vão voltar Mas eu sinto o que eu prometi E minhas lembranças estão levadas pelo tempo E minhas lembranças estão levadas pelo tempo Você pode jogar o olho feio, o caminho sem rumo Promessas vazias que se perdem com o tempo E minhas lembranças estão levadas pelo 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 tempo